E depois para o aniversário da Miriam e do Enzo, que é o meu neto mais novo, que fez quatro anos. E as comemorações são na tua casa? Ah, são. A do Sérgio não foi, foi lá no dado Mir, por uma decisão dele, porque achava que seria mais tranquilo, assim, do ponto de vista da nossa participação. Mas eu gosto muito de fazer festa. Eu até gostei, estou lendo a biografia da Hannah Arendt, e gostei de vê-la, que se parece, eu me pareço com ela, porque ela disse que ela gostava muito de receber, de fazer jantar, eu também gosto muito disso. E a Frida Kahlo também. Ah, pois é, né? Com todas aquelas... A sedução da comida. Tu continuas praticando o exercício da mesa? Muitíssimo, muitíssimo. Mesmo arrumando ontem mesmo, eles comentavam que eu fazia, combinando a toalha com os pratos e os guardanapos e as flores que botou na mesa, porque realmente uma mesa, para a gente arrumar uma mesa bem, é um belo trabalho e é uma pequena obra de arte, né, que vale a pena ali. E depois, fazer o convívio, por exemplo, eu aprendi com os francês, que enquanto a gente mesmo prepara a comida, a gente prepara o encontro. Porque enquanto a gente está preparando a comida, a gente está se lembrando quem vem, quanto tempo faz que eu não vejo, o que eu gostaria de voltar a conversar. Então, são coisas... Eu considero... Eu tenho uma ceia linda lá em casa, do Pedro Miranda, que é um escultor mineiro, que eu comprei para dar de presente para a Miriam, mas a Miriam me concedeu que eu fique com ela, por enquanto, na minha casa. É linda, é enorme, assim, de aço naval. E, esculpida, mas é uma ceia cujos apóstolos são todas mulheres. Porque a ceia, como o Pedro diz, o Pedro Miranda, não é aquela que interessa, aquela que Jesus Cristo com aqueles apóstolos... Não, é qualquer, ele faz, assim, em bares, ele faz com mendigos, com isso, com... As mais variadas, é o encontro, né? E outra coisa que eu defendo na proposta também de alfabetização, na proposta didática, seja de qualquer série, que a merenda tem que ser uma atividade pedagógica. Então, nós cuidamos muito para que comer não seja um ato orgânico, né? Só biológico, que seja também um alimento para o convívio e para o nosso senso estético, que a apresentação... E não precisa... Grandes coisas. Agora, em Fortaleza, eram 200 alunos. E a secretaria é muito encabulada, porque nós gostamos de variar as minhas merendas para mostrar que também uma aula não é igual à outra, né? Mas elas se desculparam muito, porque eles só tinham ou sanduíche ou bolo. Pois olha, a Suzy, uma das professoras do GEMPA, transformava aqueles sanduíches e bolos em apresentações completamente... Por exemplo, um sanduíche cortado em triângulo, e elas desenhavam a boca e os olhos, e botavam um cabelinho, até com salsa, como que fosse. Outra hora era uma arvorezinha, era um pinheiro que ela fazia ali. Então, faz com que se acrescente cultura àquilo que poderia ser uma coisa puramente animal, né? E criatividade. Tu tens aqui um livro de receitas. Tu consegue repetir uma receita ou tu crias em cima dela? Porque eu estou vendo aqui, olha aqui, aqui a capa deste livro é uma cortina da tua casa, feita por ti, provavelmente, cheia de fuxicos. E dizes aqui que é com retalhos de roupas tuas. Quer dizer, tu não consegue ver o retalho da roupa sem criar uma coisa em cima? Eu, meio da verdade, eu me considero uma hiperativa, né? Se eu estou aqui, eu quero... Ao mesmo tempo que eu... Não falo só no telefone, eu estou falando no telefone, estou caminhando, estou arrumando uma coisa, mas acho que uma marca fundamental é de que quanto menos se repete, melhor, né? Menos se repete na vida, porque a repetição pode ser uma monotonia e uma morte, né? Então, estar inventando... Claro que as receitas, elas vão se alterando. Agora, essas desse mesa sutra é impressionante, porque como eram receitas que eu fazia há muito tempo, uma delas é o solo, os merengues. Interessantíssimo, Ivete, como as pessoas gostam de merengue. E dos que eu faço, então, as pessoas dizem... Ah, meu Deus, às vezes eu chego assim... Ah, mas eu não acertei os merengues, quero avisar que não deu certo. É o forno que é difícil. Mas eu fui fazer esses dias uma palestra em Canoas, a convite do Luciano Alabarce. Sabe quem que ele me telefona antes da palestra? Não me chega aqui sem merengues. Aí, depois, eu fui fazer junto com o Marcos Rolim. Quando terminou a nossa apresentação, o Marcos era para fazer perguntas. A primeira pergunta, eu quero saber como nós vamos repartir esses merengues. Então, é impressionante como o merengue tem um apelo, né? Um apelo, assim, de... Mas eu já modifiquei, porque eu fiz os merengues, né? Fazia torre de merengue. Tu conhece bem, né? Acho que já comece muitas vezes, né? Bom, mas eu fazia direto na forma, em cima de um papel. Aí, eu fui a Recife, a Olinda, num convento de freiras. E lá tinha o curso do Jempa. E, como eu já estava hospedada nesse convento e a cozinha, me liberaram a cozinha e eu fiz uns merengues, né? E fiz uma torre de merengues para a celebração final do curso. Uma irmã lá viu eu fazer os merengues. Quando eu voltei lá, ela me mostrou várias fotografias de torres que ela fez, viu? Vendendo para casamentos, faturando. Tá, irmã. Bom, aí eu disse, irmã, mas a senhora tem que, né? Eu acho que tem que acertar comigo, né? A senhora, afinal, aprendeu comigo. Ela disse assim, merengue eu já sabia fazer. Mas a torre a senhora não sabia, né? Porque a torre estava muito demais. Mas ela, eu aprendi, aí eu tive que dar a mão à palmatória, porque ela, ao invés de fazer, como eu fazia o merengue solto na forma, ela pôs o merengue nessas forminhas de papel. E fica ótimo. Desde lá eu adotei, quer dizer, eu modifico, claro que modifico. Fica muito mais prático para servir. Porque a torre, ela é difícil, porque não dá para quando a pessoa chegar ali e tirar. Porque como tem aquele cimento, que é um leite condensado com gemas, ela fica realmente grudada. Então, ou tu orientas aquela distribuição, alguém orienta, ou então as pessoas desmontam tudo ao se servirem. E a sugestão da monja lá foi ótima, né? Sim. E então, claro que vai modificando as receitas. E agora, ontem ainda, uma das minhas noras me dizia, vamos fazer o Mesa Sutra 2, porque já tem muitas receitas que não estão aí e que tu andas fazendo e que a gente quer ter a mão, porque as pessoas se servem bastante do mesmo. Porque não são receitas inventadas por mim. A maioria delas não são. E tu das autoria, né? É, eu explico aí. Mas eu acho que o empadão de palmito é um que eu que inventei, né? Mas são receitas que eu gosto de fazer e que a forma de fazer aí, ela é bem verdadeira. Quer dizer, ela dá certo, né? A não ser o merengue, o forno que eu sei que é difícil de acertar o... Bom, e o teu cabelo? Eu sei que a sugestão, inclusive, da primeira pintura não foi tua. Te ofereceram uma pintura vermelha. Tudo isso eu sei porque eu li. Eu li aqui nas tuas... Tu contas essas histórias. E sei também que a segunda tentativa foi de cabelo roxo. Foi. Que foi autorizado pelo marido que te ofereceu um baby doll roxo. É, exatamente. Agora, hoje, por exemplo, quando tu viajas, não atrapalha um pouco isso? De ter que cuidar do cabelo, de ter que pintar o cabelo? Tu pode ficar muito tempo fora do teu cabeleireiro, longe do teu cabeleireiro? Fica, porque o meu cabelo, ele... Ele é muito liso e esse tipo de penteado que eu uso, ele dura, né? A única coisa que, de fato, me atrapalha no meu cabelo é que eu adoro um banho de mar, um banho de piscina. E é muito difícil tomar um banho de mar, um banho de piscina sem molhar o cabelo mesmo. Se bota a touca, amassa tudo, é uma desgraça, né? Mas, assim mesmo, eu acho que vale a pena. Vale a pena me privar. Se eu vou tomar banho de piscina, meus netos já sabem. Ninguém mergulha enquanto eu estou por perto, né? Mas, no mais, o cabelo não. O cabelo já... E depois está absolutamente incorporado. A minha família não concebe. E não só a minha família. Uma única vez, quando eu era deputada, eu não fui de cabelo pintado. Foi uma reclamação geral. Sim, não é? Todos os colegas... Por favor, Stéria, não faz isso. Agora nós já estamos acostumados, né? A outra coisa, falar em deputada, é muito interessante, porque fazendo esse trabalho pelo Brasil lá fora, o que eu encontro de ex-colegas, ou como prefeitos, ou como governadores de Estado, é impressionante. Então, às vezes, se facilita muito o trabalho. Agora mesmo, em Ilhéus. Ilhéus, o Jabes, era o prefeito, que foi meu colega. Então, realmente, se criam vínculos, assim. Alguns vínculos estranhos, por exemplo, em Natal, o Carlos Alberto, que era meu colega, a filha, Micarla, foi prefeita. Foi uma péssima prefeita, né? Aí todos queriam me acusar, porque eu era amiga dela, né? Eu digo, nada a ver. Eu sou amiga, fui amiga do pai dela, mas se cresce... Quando eu falei que os deputados protestaram com a cor do cabelo, né? Esther, minha querida, foi maravilhoso conversar contigo de novo e conversar aqui, diante dos nossos telespectadores. Parabéns mais uma vez pelo teu trabalho. Obrigada pelo teu trabalho. E um beijo. Pra ti também. Obrigada a vocês também. Na próxima semana, neste mesmo horário, estaremos aqui outra vez, conjugando verbos na primeira pessoa. Boa noite e até lá.